Gente, começando mais uma missão. Foi um jogador para a mob em um programa de proteção de proteção. Ele foi protegido 24-7 por alguns dos profissionais mais dedicados que tivemos. 47 veio para ele de qualquer forma. E você matou ele? Traga o carro. Espere um minuto, Jack. Vamos. Você não pode apenas me pegar. Traga o fone. Nós vamos conversar no caminho. O caminho onde? 15 de maio de 2004. Uma nova vida. Missão 5. Vítima Vini Sluger Sinistra. Vamos lá, começando mais uma missão. Vamos colocar veneno aqui. Dô-nuts. Vamos colocar veneno aqui. Dô-nuts. Vamos colocar veneno aqui. Dô-nuts. Mua. Galera, está sedada. Vamos fazer o primeiro save aqui. Vamos lá. Vamos esperar a mulher chegar aqui de novo. O personagem que a gente tem que matar, ele vai ficar subindo e descendo da sala dele para o quarto dele. A mulher vai ficar andando para lá e para cá, do banheiro e não sabe para onde ela está indo agora. Na cozinha eu acho. Vamos esperar ela voltar para o banheiro. Ela voltando para o banheiro. Ela vai aparecer ali no norte. É ela aí, será? Vamos ter que esperar aqui gente. Vamos ter que esperar ela aparecer para a gente matar ela com segurança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá ali, ela apareceu. Tá vindo para o banheiro. Ela tá vindo do norte. Caralho meu, o que espero que eu estou fazendo aqui, viu? Pronto, agora vem ela. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela vai ficar mais do que eu esperava. Tá aqui, tá chegando ela. Vamos salvar aqui, agora vamos usar a bomba. Vamos lá. Vamos esperar o cara descer do quarto dele. Eu botei a bomba lá na sala, de onde ele está assistindo futebol americano. Ele está vindo, deixei a bomba lá. Vamos esperar ele descer. Está descendo ele. Está indo lá para a sala dele. Já é seguro explodir. O céu completa. Está indo lá para a sala dele. Vamos lá. 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 Vamos lá.